Fala galera do canal, tudo na bênção, tudo na paz. Para você que está chegando aí no canal, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para visitar e hoje eu vou trazer algo diferente para vocês. E hoje eu vou trazer algo diferente para vocês. Eu estou com o instrumento na mão, mas não vamos ter nenhuma aula, nenhum review. Como eu havia prometido e como eu fiz em outros vídeos aí, eu vou trazer para vocês um bate-papo que eu acredito que vai agregar muito. Vocês têm notado que eu tenho postado algumas hashtags aí. Uma delas é agregando valor e a outra é gerando conteúdo. E eu vou explicar para você o porquê disso, beleza? Bom galera, por que eu decidi primeiramente gravar esses temas? E na verdade já é algo que eu tenho feito aí no YouTube. Você pode revirar aí o meu canal, fique à vontade. Eu tenho lançado alguns temas, porque na minha caminhada eu sempre aprendi com esses bate-papos, né? Então foi algo que sempre agregou. Agregou conteúdo e aquilo, embora a aula seja muito importante, as aulas são importantes, os reviews são legais, agrega também. E tudo isso que eu tenho gerado no canal, acredito que esteja somando. E mais um deles que eu prometi, mais um tema, né? Na verdade são vários temas que eu prometi, é esses bate-papos que eu acredito que vá agregar. Então eu tive esses dias, para quem me acompanha aí nas redes sociais, eu estava correndo, uma das atividades físicas que eu pratico. E me veio na cabeça algo que eu gostaria de conversar com vocês a respeito, também gostaria de saber a opinião de vocês, para quem ajudou, para quem ainda vai ajudar depois, que eu tenho certeza. O tema de hoje que a gente vai falar, o bate-papo, é sobre forças e fraquezas. Trouxe isso para o mundo da música, que eu acredito que você vai poder levar para a sua carreira profissional, para a sua carreira musical, para a sua vida pessoal, que é algo relacionado a forças e fraquezas. Aonde que eu quero chegar? Vou ser bem breve comentar sobre isso e quero saber a opinião de vocês. Vocês que me acompanham já há um tempo aí no YouTube, viu que alguns vídeos meus evoluíram, tanto em questão de qualidade de vídeo, sonora, qualidade técnica, enfim. Algumas coisas eu consegui evoluir e mostrei isso para vocês, né, através dos vídeos, não que eu fiz algo para mostrar, mas é algo que eu queria deixar claro dentro desse tema. Existe algo que a gente sempre vai poder melhorar. O que você vai poder melhorar? Sua técnica, a sua postura de palco, seus contatos, seus relacionamentos. Existe algo aí que você sempre vai poder melhorar. Para quê? Para que você consiga evoluir. Isso é meio importante, galera, a gente ser autocrítico para analisar esses dois pontos que eu estou falando para vocês. Os seus pontos fortes, você tem que saber aquilo que você tem de ponto forte, né. Um exemplo, eu acredito que o meu ponto forte seja slap, eu acredito que o meu ponto forte seja pizzicato. E quais são os seus pontos fracos? Faça essa análise de forças e fraquezas, vai te ajudar muito isso. E nessas fraquezas, por exemplo, vamos supor que aí eu tenha alguma dificuldade em tocar dentro do beat ou alguma dificuldade em executar a técnica pizzicato mais limpa. Como que eu posso melhorar? Eu gosto de pizzicato, mas eu gostaria de melhorar um pouco a minha técnica. Procure saber, procure obter informações de como você pode melhorar essa técnica para você conseguir evoluir. E nisso você vai somar com aquele seu ponto forte, que é a sua força. Vamos supor que você esteja forte em slap, que a sua força seja slap, o seu lance seja slap. E você gosta de pizzicato, você quer melhorar também em pizzicato. Estude o pizzicato, você vai agregar essa que era uma sua fraqueza e agora vai virar uma força. E, consequentemente, você vai evoluir. E acredito que esse vídeo vai somar. Então pare e reflita um pouco sobre aquilo que você tem de ponto forte, aquilo que você tem de ponto fraco. Peça aí, é super importante você pedir o feedback da galera. Claro, aqueles seus amigos que você tem confiança, que tem argumento e que tem conteúdo para poder te falar. Vamos supor, Vini, aonde que eu estou errando? Cara, o que não está legal? Você que está escutando de fora, é super importante essa informação. Se precisarem aí, conte comigo também. Eu sou uma pessoa que eu tenho um olhar crítico até mesmo para mim. Às vezes eu assisto um vídeo meu e eu falo, poxa, aqui não ficou legal. Às vezes eu vejo o pessoal comentando, poxa, aqui ficou massa, mas para mim ali ou aqui ainda não ficou legal. Então, se precisarem, conte comigo aí, mas tenha essa pessoa de confiança para trocar essa ideia, para que tenha também uma base. Vamos supor que você... Se você perguntar para uma pessoa que não entende nada, a sua mãe, por exemplo, ela vai falar, ah, isso daí está bom. Então, pergunte para um amigo aí seu de confiança, tá? Que tenha uma base, uma estrutura para poder falar, ó, eu acho que você precisa melhorar aqui nas escalas, eu acho que você precisa melhorar aqui na sua posição de mão, a sua técnica de mão esquerda não está muito legal, mas que tenha base para falar, que tenha conteúdo para falar, ó, faz esse exercício tal que você vai melhorar. Ó, o seu double thumb ou o seu thumb não está legal, não está suando como deveria, o seu plug não está legal, não está suando como deveria, E essa pessoa, essa mesma pessoa vai te apontar os pontos fortes e também os fracos. Porque eu acredito que sempre quando você está falando com alguém que tem essa plena consciência do que está falando, ela sabe criticar de uma forma construtiva os seus pontos fortes, que é o que vai te levantar, que é o que vai te dar aquela moral, aquele ânimo, né, aquele gás, é como se fosse um suplemento. E também vai te apontar, ó, os seus treinos, aonde você precisa treinar, vai apontar a sua fraqueza, aonde você precisa treinar para melhorar. Esse é o bate-papo de hoje, espero que vocês tenham gostado, conte comigo aí, galera, para melhorar sempre. Tamo junto, beleza? Fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau O que é isso?